Oi, gente! Muito bom estar aqui com vocês na segunda temporada de videocast do Lá Vem o Enem. Eu disse que a gente se encontraria este ano, né? Pois bem, preparados para absorver muito conteúdo de forma prática? Preparados para passar no Enem? Pois é, a gente vai te ajudar nessa missão. Mas antes de mais nada, já compartilha este vídeo, segue a gente nas redes sociais, arroba Lá Vem o Enem e também se cadastre na plataforma, lavenvenem.com.br. Bora começar? Gestão de tempo é uma questão muito pertinente, né? E também é uma questão para muita gente. Outras pessoas conseguem se organizar um pouco melhor, mas com certeza vem aí à tona nessa época pré-Enem. E aí, para a gente conversar sobre isso, né? Convidamos Helena Viega, que é especialista em educação, trabalha como psicopedagoga institucional no ISO e especialmente com gestão de tempo, planejamento e organização de estudos. Aqui também com a gente está Aline Arruda, que é doutora em psicologia, atua como psicóloga clínica e é professora do curso de psicologia do Centro Universitário Uniesp. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso videocast. Para começar, né? Qual que é a importância dessa gestão de tempo? Oi, Bia, a todos que estão nos acompanhando. Agradecer o convite, agradecer também a parceria com o Uniesp de estar aqui. Então, nós não podemos administrar o tempo de modo a dizer assim, eu quero colocar hoje mais três dias, mais três horas no meu dia. Eu quero no fim de semana fazer que cada dia do fim de semana tenha 30 horas. A gente não tem como fazer isso. A gente só pode gerenciar o que a gente precisa fazer ali no tempo. Com aquele dia, e às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas falta três meses, eu vou estudar mais no fim de semana. E esse já não é mais o momento. O momento é organizar-se para poder dar conta do que precisa cumprir, inclusive a administração emocional. Porque às vezes a pessoa passa um tempão ruminando, ah, eu não gosto dessa matéria, eu não consigo fazer isso, estou com dificuldade, aquele professor. E esse tempo que se perde ruminando, né? Ali com aquela... Procrastinando. Procrastinando isso, né? Então, vai dificultando ainda mais que ele consiga focar. Então, a ideia de organização, ela passa inclusive por essa questão emocional. Então, é bem, bem importante mesmo, né? No colégio, eles também procuram você com essa queixa? Demais. A gente tem um olhar mais específico e diferenciado para os alunos da terceira série, que estão mais preocupados com o Enem. É uma demanda que chega desde o início do ano. Helena, como que eu vou me organizar? É muita coisa, eu deixei tudo em cima da hora. E aí, até aquela calma, a gente colocar tudo no papel, porque, na maior parte das vezes, as nossas preocupações com gestão de tempo, quando está só na cabeça, parece muito maior do que necessariamente é, do que propriamente é. Então, quando a gente coloca num papel, a gente organiza de uma forma mais visual, a gente consegue entender que acho que eu consigo dar conta. E começar a colocar cada um no seu lugar, cada coisinha numa caixinha específica. Então, a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto com os alunos, a gente tem momentos em grupo também, que é muito importante para que eles consigam ver que eles não estão sozinhos. Eu não sou o único que está com essa dificuldade, porque existe aquela comparação. Ai, o meu amigo, ele está estudando ali, parece que ele está absorvendo tudo. Só eu que estou com essa dificuldade. Então, é importante também unir os colegas para que eles consigam conversar sobre as suas dificuldades, seus processos, se ajudarem, porque está todo mundo passando por algo muito parecido, apesar de ser um processo topem individual. Então, a gente tem momentos coletivos e a gente também tem momentos individuais de orientação, de escuta. Tem muita coisa que pode ser trabalhada sobre isso. Então, isso aí já é uma dica. Colocar no papel. Visualizar isso de forma escrita, no caso. Como se fosse um organograma, talvez? Sim. Existem muitas estratégias diferentes e eu sempre digo que não existe uma receita de bolo. Muitas pessoas me perguntam assim, Helena, como que eu faço? Eu quero que você me diga agora o jeito certo para fazer. E não existe. Existe o que vai funcionar para você. Porque você tem uma rotina diferente, cada um tem uma rotina diferente, cada um tem uma personalidade diferente, uma estrutura do que vai funcionar para si. Então, é importante experimentar diferentes estruturas de organização. Tem pessoas que precisam de uma organização com aquele caderno super decorado, com fitinha, com cores. Tem pessoas que precisam simplesmente de uma lista, um checklist. Tem pessoas que funcionam no papel, tem pessoas que funcionam no digital. Então, para que eu consiga entender como que eu funciono, eu preciso experimentar diferentes formatos e não me frustrar e deixar de fazer no primeiro que não funcionar. Porque é super natural que numa primeira tentativa não funcione. E aí, a gente vai se ajustando até encontrar um formato que funciona. Para isso, é importante começar esse movimento com antecedência. Não pensar em se organizar só um mês antes do ENEM. Pois é. Você falou sobre isso agora, né? Sobre essa antecedência. A Aline falou sobre a questão da procrastinação. E a gente começa, né? Pelo menos assim, eu fiz o ENEM também, eu posso dizer por mim. Começo do ano, ah, vou estudar nove horas por dia. Em bloco de três horas. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conseguir conciliar a atividade física com estudos. Mas aí, chega essa altura do campeonato, que a gente já está, assim, bem próximo mesmo da prova. Não é bem assim que acontece. Existe uma expectativa e existe uma realidade, né? Como é que a gente pode lidar com isso mesmo? De, meu Deus, eu planejei uma coisa no fim do ano, mas chegou agora e não está funcionando dessa forma. Como é que lida com a expectativa e a realidade, que é outra? Então, a gente passa por uma questão aí também, que é de autoconhecimento. A gente teve exemplo agora nas Olimpíadas, que a própria Rebeca falou, eu treinei, eu me preparei, mas na hora eu fiquei nervosa. Isso é muito retrato do que acontece em muitas situações desse tipo. Ah, estudei o ano todo, agora não consigo fazer. Então, esse autoconhecimento passa por, como é que eu estou funcionando hoje? Às vezes a pessoa pensa assim, vou acordar super cedo para ser mais produtivo. Isso não necessariamente é verdade. Porque se a pessoa tem um hábito mais tarde, noite, ela vai acordar super cedo, vai ficar sonolenta, não vai ficar produtiva. Então, respeitar o ritmo que ela tem, inclusive do ciclo circadiano, porque às vezes a pessoa consegue estudar mais à noite. Tem gente que é mais ágil, consegue estudar o dia. Então, precisa respeitar esse ritmo, de como ela vem funcionando melhor. Tá, então o horário que eu estou mais alerta é a tarde, é a noite, então eu vou focar mais em revisar esses conteúdos, porque ele precisa demandar mais atenção, mais cuidado. E aí, por exemplo, dentro do que ela colocou em relação a listas, é preciso que ele visualize, essa é a minha prioridade, em que horário eu vou fazer isso. Porque às vezes a pessoa coloca ali, tenho que fazer dez coisas. Só que se ele não organiza exatamente como um cronograma de estudos, que ele tem lá de aulas, então ele vai passando, vai passando, quando vê, não cumpriu. Então, essa centralidade, ela passa por, deixa eu ver aqui, como é que eu vou organizar, entre acordar aulas, revisões, estudos, para eu poder administrar isso. E tem um outro ponto que é muito importante também. A expectativa da família. Às vezes a família joga uma expectativa muito grande, e o jovem se sente muito cobrado, com medo de frustrar, de decepcionar os pais. Então, é super importante que nesse momento se tenha rede de apoio. Se a mãe, o pai, enfim, é muito nervoso, tem um tio, tem uma outra pessoa que possa ser um suporte ali de mais tranquilidade, porque dentro desse cronograma de estudo, tem que ter também aquele tempinho de descansar, de estar com os amigos, para poder a mente recarregar e voltar ao ritmo de estudo. E essa expectativa, às vezes, é muito pesada, né? Os pais, eles praticamente fazem a vida todinha do filho na cabeça deles. Querem um curso específico para os filhos, que às vezes os filhos não querem, né? Querem seguir por outros caminhos. Como é que, por exemplo, estou nessa situação, como é que eu lido com isso? Como é que eu chego para o meu pai e falo, olha, não é isso que eu quero, ou então sigo o que meu pai quer? Como é que funciona? Então, o diálogo é a base de tudo. Às vezes, lá na instituição, lá no IESP, a gente vê situações que o pai está indo com o filho, já após o ensino médio, fazia matrícula no curso, e o jovem está ali com aquela cara meio de decepção, e fala ali na hora, então, pai, eu não queria direito, eu queria veterinária. Então, é todo um cuidado de você poder ter como confiança os seus pais, aquelas pessoas, e ter um diálogo, e também os pais, de repente tem algum pai acompanhando também a gente aqui, de escutar, porque às vezes o seu sonho, aí você não conseguiu realizar, que é realizar no filho, e na verdade você vai estar prolongando uma frustração, porque a gente tem situações que às vezes o jovem chega ali, metade do curso, quase no finalzinho do curso, e não é isso, quero fazer outra coisa. Então, pare, escuta, pense, o que é que você se identifica fazendo, correndo atrás, eventualmente, tendo momentos difíceis, até conseguir uma carreira bacana, o que é que você se vê fazendo? Esse autoconhecimento, ele passa às vezes, é uma conversa com o professor, é uma conversa na psicoterapia, é uma conversa com os pais, mas gerar expectativas para atender o desejo do outro é muito complicado, porque você vai ser sempre frustrado de não ter conseguido seguir seus sonhos para seguir o sonho de outra pessoa. Então, conversar é a base de tudo. E outro ponto, né, eles são extremamente jovens para já decidir o que querem fazer para o resto da vida. Helena, isso também é um ponto que chega para você lá. Chega. O que é que eu vou fazer? Meu Deus, eu só tenho 17 anos, 16 anos, e é uma coisa para o resto da vida, bem entre aspas. Sim. Lá na escola, nós temos um núcleo, né, que acompanha, temos pessoal da psicologia, da psicopedagogia, e dentro desse processo, nós temos o projeto de orientação vocacional. Então, a gente consegue aplicar testes de orientação vocacional para entender como que é aquele adolescente, aquele sujeito, quais são as preferências, as orientações profissionais dele. E aí a gente consegue ter uma conversa individual com o aluno para mostrar as diferentes profissões, de que forma ele pode escolher, e também acalmar de que você pode conhecer várias coisas agora, pode ser que você mude de ideia. Durante o ano, é comum que os meninos mudem de ideia também, porque eles estão amadurecendo, estão conhecendo diferentes realidades. E a gente trabalha muito em cima disso, de ter calma com relação ao tempo, de que é possível sim mudar de ideia, de que não tem problema, que é importante tomar uma decisão com seriedade, com cuidado, pensando bem, mas que se precisar mudar de ideia, também está tudo bem, para que não haja essa pressão tão grande de eu tenho que decidir a minha vida inteira, o meu futuro todo aos 17 anos. É realmente muito difícil. Então, se você tem esse combo todo dessa orientação vocacional, conhece bem as diferentes profissões, você tem um suporte familiar para te ajudar, para dizer que está tudo bem e você escolheu o que você quer, a chance de dar certo, de ser uma escolha legal... Mais acertiva, né? Sim. Vai ser maior, né? Mas mesmo assim, a gente também sempre fala que está tudo bem, ter essa calma, essa segunda escolha. E tem gente também que ainda não sabe o que é que quer. Sim. E está tudo bem também. Sim. Com certeza. A gente sempre vai conversando em conjunto, alguns alunos pedem para que a gente converse junto com a família, para que todos possamos se ajudar e ajudar o aluno, que é o principal ali naquele momento. Mas a maioria, eles conseguem realmente encontrar pelo menos uma área. Às vezes, eles não sabem exatamente a profissão, até porque dentro de um curso, eles conseguem seguir diferentes profissões mais específicas dentro de um curso. Então, muitos sabem o curso, mas não sabem como querem atuar exatamente com aquele curso. E é algo que eles vão conhecendo. E eles seguem um cronograma dentro da escola. Sim. Mas esse cronograma, ele também é aplicado em casa? Sim. A gente fala muito sobre a importância dessa organização em casa, de que o que você estuda na escola precisa ser replicado em casa todos os dias. é importante que exista uma repetição para que aquela informação realmente fique, principalmente pelo fato de que eles têm um conteúdo extenso. São muitos assuntos para o Enem. Então, a gente trabalha através dessa... todos os dias. Claro que eu sempre falo, domingo é seu. Vá fazer o que você gosta. Eu recebo muitos alunos falando assim, ah, eu já excluí minhas redes sociais, eu já excluí o TikTok, já excluí o Instagram, eu não vou fazer mais nada, eu só vou estudar esse ano. Isso não dura um mês. Não dura. E aí, é sobre o que a gente estava conversando anteriormente, de colocar o pé no chão, ser realista. Quais são os meus limites? O que é que é muito importante para mim? Eu conversei com uma aluna uma vez, e ela chegou chorando, e falou assim, meu Deus, faz três meses que eu não hidrato meu cabelo. Por que você não hidrata o seu cabelo há três meses? Porque eu não tenho tempo, eu estou estudando muito para o Enem. Mas uma hidratação demora, quanto tempo? Quarenta e cinco minutos. Não, necessariamente. Você tem tempo para hidratar o cabelo. Calma. E aí, é de realmente entender que ela não estava hidratando o cabelo, porque ela estava pensando que ela tinha que gastar esse tempo estudando, só que esse tempo da hidratação, esses quarenta e cinco minutos, ela estava olhando para o livro e pensando que ela queria hidratar o cabelo. Então, ela não estava necessariamente estudando, não estava sendo um estudo proveitoso. Então, eu sempre falo que aquele momento de estudar, você precisa ter uma preparação para isso para que ele renda, porque senão você só está se cansando sem ter realmente um retorno desse estudo. Então, é conseguir balancear. Se você gosta de hidratar o seu cabelo, gosta de fazer as unhas, gosta de utilizar o Instagram, faça isso. com esse cuidado, para não passar dez horas no celular. Mas tem, sim, como a gente organizar isso através desses cronogramas de estudo que são levados para casa e que devem sempre considerar aquele indivíduo específico. Ah, eu faço academia, eu tenho que encaixar a academia, eu faço... Qualquer coisa que a pessoa faça precisa ser encaixado ali para que a rotina seja realista. Quando ela é realista, ela é muito mais fácil de se conseguir seguir. E nada daqueles horários assim coladinhos. Então, eu vou estudar matemática das duas às três, aí das três às quatro eu vou fazer outra coisa. Se você espirrar, já não tem mais tempo. Então, é ter um horário mais flexível, com espaços no meio, para que você consiga administrar isso. Até porque existem as questões emocionais também. Eu estou num dia que eu não estou tão bem, eu estou um pouco ansiosa, então, talvez o meu estudo vá ser um pouquinho mais arrastado, eu não consiga cumprir exatamente tudo. Então, a gente precisa ter estratégias também para lidar com essas intercorrências. Hoje eu não consegui estudar, por exemplo. O que é que eu posso fazer? Eu marco isso que eu não consegui fazer, não consegui estudar física. Estudei química, mas física não deu. Então, física vai ser prioridade de amanhã, porque hoje eu não fiz. Se eu deixo para lá, é muito mais difícil de voltar. Então, ela vai para o início da minha lista de amanhã, porque já foi uma tarefa aliada. Pegando o teu gancho e também o que a Aline falou, qual é a prioridade neste momento, nessa altura do campeonato? É realmente estudar um assunto específico? É relaxar? É o quê? É revisar o que é importante agora? Então, ainda dá tempo estudar, mas no sentido de revisão. Porque o que tinha que ser estudado, o conteúdo, já foi visto. Quem está no terceiro ano, de modo geral, já explanou todos os conteúdos, então agora ele vai organizar. Eventualmente, algumas escolas fazem simulados, então fazem preparações que vão para além dessa questão do estudo, mas agora é ver o que eu posso fazer com três meses. O que dá para fazer. Então, às vezes, nesse exemplo que ela falou, às vezes a pessoa para e começa a pensar em algo que está angustiando, não faz nada, não consegue fazer outras coisas, nem se divertir, nem fazer o que precisa ser feito. Então, o estudo agora, ele tem que ser feito baseado no que foi anotado, no que foi registrado, em mapas mentais, em estudos, em resumos, dessa forma. E também, se ele tem colegas que estão nesse mesmo ritmo, isso é ótimo, porque um, às vezes, vai incentivando, vai dando força, às vezes um está mais cansado, não quer, ou quer desistir, o outro vai lá, ajuda, empurra, puxa, puxa para junto, não, vamos lá, a gente consegue e tal. Então, essa rede de apoio, ela é muito favorável nesse momento. Olha, vamos ver se a gente consegue aqui, sábado à tarde, estudar um pouquinho e tal, depois a gente sai, vai dar uma volta. Então, esses recursos, essa organização, ela funciona bem, porque se a pessoa ficar só pensando no relógio, eita, falta tanto tempo, falta tanto tempo, ela vai travando, ela vai paralisando. E se eu chegar lá e não conseguir? Então, isso começa a gerar uma ansiedade, e é muito comum a gente ver, nesse momento, casos de ansiedade. Às vezes, chega um jovem no consultório e diz, deixa eu ficar aqui, 15 minutinhos, 15 minutinhos, antes de começar a acessão, em silêncio, fechando os olhos, quase cochilando, porque está tão tenso, está tão corrido, que ele não se permite dar esse intervalo. E quando a gente pega, por exemplo, casos de adolescentes, que estão em período de Enem, é uma grande quantidade de jovens que estão com ansiedade. Se a gente for perguntar em sala, por exemplo, quem aqui faz uso de alguma medicação, muitos vão levantar a mão, porque está no pico de ansiedade. E é perigoso isso, né? Essas medicações. Pois é. E isso, eles começam a fazer uso de ansiolíticos, para ver se suporta, para ver se dá conta. E, às vezes, gerir isso, administrar com família, com amigos, com estudo, com orientação pedagógica, com orientação psicológica, já funciona super bem. Mas eles acham assim, se eu não fizer dessa forma, eu não vou conseguir. E, se eu não conseguir, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Como se fosse aquele limite ali, e depois dali não tivesse mais o que fazer. Então, há uma angústia muito grande que gira em torno dos jovens, quando eles pensam nessa situação, o que eu vou fazer se eu não passar? E, às vezes, vem a equipe da escola, da família, tudo, dizer, olha, está tudo bem, mas para ele não está. Na cabeça dele não é tão simples assim. Ele diz assim, eu queria ter essa calma que essa pessoa tem, mas eu não consigo. Então, às vezes, dá essa angústia, ansiedade, então, esses transtornos mentais que estão acometendo adolescentes, nesse período, por conta exatamente da expectativa do Enem. Então, se organizar, administrar esse tempo, pense aí, tudo que a gente vai fazer, seja um projeto de uma casa, um projeto de pesquisa, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que planejar antes. E está tudo bem passar um tempão nesse planejamento, porque depois é só seguir o caminho. Se a pessoa tenta fazer de qualquer jeito, não, espera aí, que agora eu vou ao máximo, como você falou, não vou estudar nove horas, vou fazer, vou acontecer, três meses eu durmo depois. Então, tem essa. Não funciona. Então, às vezes, aspas, achar que está perdendo um tempinho, porque está organizando como isso vai funcionar, na verdade, vai fazer ganhar muito tempo depois. E vira hábito, isso me faz até lembrar de um livro que eu estou lendo que chama Hábitos Atômicos. Então, qualquer coisinha que você faz, aos pouquinhos, quando você der fé, já está fazendo no automático. Então, o que seria o primeiro passo para organizar a vida seria organizar a mente? Isso. Se a gente puder juntar, eu organizo a mente, coloco isso numa agenda, seja de papel, uma planilha, um aplicativo, mas eu consigo visualizar isso, então, tá, eu vou fazer dessa forma porque eu funciono assim, o meu colega não, meu colega acorda às cinco horas, vai para a academia, volta às seis, ele já está estudando, ok, é o funcionamento dele, qual é o meu. E aí, essa organização, que ela é visual, para que se possa organizar o tempo, ela faz a atividade funcionar muito melhor. E, no meio de tudo isso, como é que a gente faz para manter o foco, Helena? Para a gente manter o foco, acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando, realmente, da mente estar disposta para isso. Estar disposto a um equilíbrio de todas essas áreas da vida daquele sujeito. Então, eu preciso estar tendo tempo de descanso, eu preciso ter tempo de felicidade, de estar rindo com os meus amigos, de estar tirando brincadeira, eu preciso ter tempo de estudo de qualidade, eu preciso ter tempo de dormir, eu preciso ter tempo ocioso, de não fazer nada, de pensar um pouco sobre a vida. Então, quando a gente encontra esse equilíbrio e a nossa mente não está sobrecarregada, ela está saudável, ela está bem para ter foco. Alimentação também é muito importante, além do sono, exercícios físicos. Então, quanto mais a gente consegue manter uma vida equilibrada, saudável, a gente tem uma maior disposição e foco para realizar as atividades que a gente precisa fazer, sem grandes cobranças, fazendo aquele aluno bom, é aquele aluno que consegue encontrar esse equilíbrio, essa média. Não é necessariamente um aluno que estuda 10 horas por dia, não necessariamente é esse aluno que vai ter uma boa nota. Então, para que eu consiga focar naquilo que eu preciso fazer, a minha mente precisa estar tranquila e entender que faz sentido o que eu estou fazendo agora. eu tenho motivos para estudar, porque eu sei que eu já descansei, eu sei que eu vou no final de semana no cinema, então, eu não vou me sentir angustiada ou mal por eu estar estudando, porque eu sei que eu estou me dando todos esses tempos e espaços. E tentar focar no presente, estou aqui fazendo o quê? Estou aqui estudando, então vou estudar. Tem alguns aplicativos que ajudam também para isso, para que não utilize tanto o celular, tem alguns instrumentos para isso, para que a gente consiga focar naquele momento. É importante a gente saber também o que é que me distrai. Então, eu sei que eu sou uma pessoa que gosta muito de rede social, então, eu não vou deixar o meu celular do meu lado. Eu sei que eu me distraio muito com isso. Então, identificar como que eu me distraio normalmente para que eu consiga retirar esse distrator daquele espaço. Tanto o que a Helena falou, quanto o que a Aline falou, serve para tudo na vida, não é só nessa época de Enem, meninas? Sim, exatamente. Do mesmo jeito que a gente falou agora há pouco sobre o adoecimento da mente, com ansiedade, com depressão, se a mente tem a capacidade de nos fazer adoecer, a mente tem a capacidade de nos fazer se sentir bem também. Só que a gente precisa ter esses recursos, seguir esses recursos, para que a mente possa funcionar de uma forma mais saudável, com mais qualidade de vida, para tudo na vida, para esse estudo, para questões familiares, questões afetivas. Então, esse autoconhecimento, essa organização, você consegue colocar a sua mente também, isso não é simples, não é uma virada de chave, não é só uma tomada de decisão, mas é a partir de uma situação que você diz, não, agora eu quero passar a ficar melhor nisso. Então, como você falou, pequenas atividades todos os dias, pequenos cuidados, autocuidados, até você conseguir desenvolver esse hábito, essa atividade de fazer se sentir bem. E é bom falar também de gestão de tempo, não só nos estudos, mas também na hora da prova, porque às vezes o nervosismo, a insegurança, acaba deixando ali para que você faça uma questão que tem poucos minutos e menos minutos ainda, porque vai ter chute, enfim, muitas questões aí que embarcam isso. Como é que a gente faz para lidar também com essa expectativa e essa realidade na hora da prova? Os simulados, essas situações em que a gente simula, o dia do Enem são muito importantes, porque aí você não tem essa primeira experiência logo no Enem. E é um choque de verdade, porque o tempo corre que você não lê. Exato. Então, é importante durante o ano você ir realmente se acostumando com essa experiência, fazendo igual, igual. Mesmo as disciplinas, naquele dia de prova, mesmo o tempo de prova, então tentar realmente simular ao máximo para que você consiga entender como é que você funciona e também começar a perceber padrões. A gente tem muitos padrões, então eu começo a perceber que eu demoro mais nesse tipo de questão, nesse tipo de questão. O que é que eu faço quando eu fico um pouco nervoso? Aline falou sobre essa questão da gente perder um pouco de tempo para ganhar na frente. Durante a prova é muito importante, se eu estou nervosa, eu parar um pouquinho a prova, eu sempre falo um caderno de prova, vira a prova de cabeça para baixo, deixa aquela partezinha branca, ignora a prova por três minutos. Esses três minutos não vão fazer você perder em uma das questões. Esses três minutos de respiração, de você se acalmar, vão fazer com que você consiga voltar melhor para essa prova. Então, é perder um pouquinho de tempo aqui para ganhar ali. Se eu percebo que eu estou demorando muito numa questão, passo para frente, não tem problema, eu sinalizo, eu falo, coloco uma interrogação bem grandona para você não esquecer aquela questão, fala, essa aqui eu estou com dúvida, vai para a próxima e no final você retorna, não tem problema, você pode caminhar a prova, vai para frente, vai para trás, cria a sua própria organização ali no processo para que a gente não acabe gastando muito tempo em uma certa disciplina, ou área do conhecimento e quando chega no final da prova, chuta tudo. Agora, eu queria saber da tua perspectiva sobre isso. Pois é, gente, treino nunca decepciona, então como ela está falando, se você treinou de uma forma, faz dessa forma, não inventa, às vezes a pessoa diz assim, eu acho que vai dar mais certo se eu fizer dessa forma, não inventa no dia, e isso não só na elaboração da prova, no responder da prova, é também sobre o que você vai levar para comer, se você tem o hábito em casa de comer banana com bolacha, leva banana com bolacha, não inventa chocolate e biscoito se você não come isso todos os dias, porque pode te dar uma dor de barriga, uma tosse, alguma coisa que altera ali o seu funcionamento. Às vezes a pessoa fica a noite toda na véspera dizendo, estou com medo de atrasar, não estou conseguindo dormir direito, então a preparação ela começa no dia anterior, da refeição leve, da hora que você vai dormir, de como você se organiza, para você no outro dia sair cedo, a gente sempre vê aquele cenário das pessoas que ficam assistindo, quem chega atrasado na prova. Então, para não ser essa pessoa, até você estar naquele momento, cheguei, estou tranquilo, estou com tudo que eu me preparei para fazer, agora eu vou dar conta de fazer. Quem é da fé, faz uma oração, quem é da meditação, faz uma respiração, para aquele tempinho, como ela falou, respira, vai começar a prova, vou começar a fazer o que eu me preparei para fazer, porque essas autoafirmações elas são muito importantes. A gente viu, por exemplo, a Simone Biles fazendo essa autoafirmação na hora que ela vai fazer um salto, ela diz, vamos lá, você consegue. Então, é muito sobre isso também. Você parar e se escutar, eu consegui, eu estou aqui, eu me preparei, eu estou aqui porque eu me preparei ao longo de um certo período de tempo, um ano, dois anos, três anos. Então, você ter essa autoafirmação para te tranquilizar e começar a fazer a prova. Viu que o tempo está passando, não conseguiu ali administrar bem, vai então fazendo aquelas que a pessoa tem certeza, porque ele vai conseguindo ter um controle sobre a sua ansiedade. E gerando confiança também, eu tenho certeza nisso aqui, então sou capaz. Isso, porque o objetivo é que ele consiga fazer a prova, mas fazer bem, conseguir sair bem dali. As pessoas geralmente saem exaustas, não só pelo tempo que passou, por aquela atividade cognitiva que dispendeu ali, mas por uma carga emocional muito grande, que se traduz ao longo de um tempo até chegar aquele momento da prova. Perfeito. E este ano são tantos assuntos que podem cair agora na prova de redação, por exemplo, tantas apostas, vertentes, mas e como é que a gente pode gerir esse tempo na prova de redação? A gente vai saber algumas dicas agora com a professora Josikelli no Minuto Redação. Oi gente, tudo bom? Eu sou Josikelli, professora de redação e eu tenho uma pergunta para te fazer. Em quanto tempo você leva para fazer a redação, não sabe? Você nunca parou para cronometrar? Essa reta final é o momento. Comece a cronometrar quanto tempo você leva para fazer a sua produção textual, tá certo? Por quê? No primeiro dia de prova, além da produção, você tem mais de 90 questões para responder no tempo de 5 horas e meia. Parece muito tempo, né? Mas infelizmente não é. Então comece a ver, a cronometrar quanto tempo você gasta fazendo a sua produção textual. O interessante é que você leve 1 hora e 20 e no máximo 1 hora e meia, tá certo? Então já comece a fazer esses simulados, essas simulações para você ter noção. E vai uma dica, no dia da prova, comece pela produção textual. Lembre-se, 90 questões torna uma prova cansativa. Então se você começa pela redação, as suas ideias estão ali, frescas, a todo vapor. Então você consegue fazer uma produção melhor. Se você deixa para depois, provavelmente você vai estar muito cansado e pode acabar não tendo um bom desempenho. Então aproveite e desejo um excelente estudo para você e nos encontramos em breve. Ela falou sobre começar com a redação. Isso também é uma dica que vocês podem dar? Sim, é uma possibilidade. A gente entende que quando você está produzindo algo, você precisa estar com essa mente muito fresca. As questões, elas vão pedir que você lembre, puxe da caixinha algo que você já tem. Só que a questão, ela vai acessar ali. Você não precisa necessariamente estar criando. então se a gente for ter que escolher o que é que precisa de que você esteja mais disposto, mais atento, realmente a redação pode precisar um pouco mais dessa atenção. E tem um outro ponto aí também, é que a redação é o que tem mais peso no Enem, né? Então a redação muito bem feita aí nos seus 900 até 1000 vai te fazer um bem danado na nota final. Não é verdade? Faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença grande. O que você acha sobre isso, Aline? Com certeza, se a gente pensar em qualquer atividade que a gente tenha que fazer, em casa, uma atividade física, qualquer coisa, você precisa conseguir fazer o que demanda mais esforço enquanto você está mais descansado para você conseguir ter um melhor desempenho. Se você deixar para fazer algo que demanda mais esforço, aquele pensar, o próprio movimento mesmo, o motor da mão, para fazer a redação, já cansado, já tendo deixado passar algumas horas, você vai ficar cansado e ainda pode ter aquela ruminação mental de ficar, poxa, eu devia ter feito antes, estou cansado, peraí, deixa eu ver o que eu penso. Então, pode haver um conflito interno em relação a isso. Faz o que demanda mais energia, como ela falou, pensamento mais tranquilo para você produzir melhor o seu texto baseado em tudo aquilo que foi estudado e aí depois vai para as questões objetivas. Comigo, a técnica que eu usei, não sei se vocês recomendam, inclusive, mas foi primeiro ler os textos de base da redação e aí anotar já algumas ideias que foram surgindo na hora. Enquanto eu fazia outras questões, também surgiam novas ideias ou mudava as ideias que eu já tinha anotado, então eu já ia anotando ali e fazendo praticamente a redação completa. No fim, era só linkar todas aquelas ideias e formar realmente o texto com as prescrições que precisam ter na redação do Enem. Funcionou? Até porque tem alguns conteúdos ali na prova de história, na prova de sociologia, que pode te dar algumas ideias, só que é importante isso que você fez de primeiro você ler os textos, você sabia onde você estava pisando, o que seria preciso ali para que você não desse de cara com aquilo pela primeira vez depois de fazer 90 questões, porque aí realmente você não ia nem conseguir ler os textos base de tão cansada que você ia estar de tanta informação. dá tempo de estudar, mas ali aquela última semaninha é se tranquilizar, se colocar num lugar mais de descanso, de autoconfiança para poder fazer a prova bem. Então, vou estudar ainda, mas nem que seja deixar os dois últimos dias que antecedem só para estar com a família, com os amigos, para relaxar. Não adianta até o último momento ali à noite anterior, isso não é legal, emocionalmente não é legal. Com certeza. eu já vi pessoas com o livro na mão na fila para entrar no Enem. Isso aí só traz ansiedade, só traz ansiedade, porque você vai, meu Deus, acho que eu não aprendi isso, você vai descobrir que você não aprendeu alguma coisa em cima da prova. Então, é isso, é realmente, ainda dá tempo, a gente ainda está em tempo de revisar, de conhecer, de aprender coisas novas que você sabe que ainda você não aprendeu muito bem, ainda não está tão fortalecido, a gente ainda está nesse tempo, mas realmente é a última semana, é uma semana de descanso, de se divertir, de trazer sensações boas, assistir um filme e relaxar para esse momento que eu sempre falo que são perguntas para respostas que você já tem. Meninas, muito obrigada, muito obrigada pela presença de vocês, foi um papo realmente muito pertinente, ainda mais, tão próximo quanto estamos do Enem. E se você quiser ficar por dentro deste e de outros assuntos que envolvem o Enem com o time assim ó, de ponta, chuchuzinho, é só acessar o lavenuenem.com.br Segue a gente também nas redes sociais arroba lavenuenem e já encaminha ó, esse vídeo, esse videocast para o seu amigo, para o seu crush, para o seu paquete, para o seu irmão, para quem você quiser, viu? Cheiro e até o episódio 2. Tchau, tchau.